Daí galera do YouTube, aqui é o Ronaldo E hoje eu vou estar passando pra vocês A música do Thales Roberto com a Gabriela Rocha Nada Além de Ti Certo? Eu vou estar ensinando ela Como tocar no violão, parte a parte Dedilhado Cada acorde, cada sequência, certo? Cada virada, beleza galera? A música se encontra em Ré Certo? Ela se encontra em Ré E ela vai começar com o Thales Roberto cantando No DVD Com Lá maior com sétima Pode ser feito aqui ou aqui Aqui seria o que? Lá normal Só que aqui ó Na corda Sol, na segunda casa, fazendo Lá Passa pra Sol senido E vai tocar só Da quinta pra baixo Certo? Lá com sétima maior O Thales usa assim No DVD eu vi ele usando assim Eu prefiro usar ele aqui ó Como se fosse um Lá Ó, dedo 1 Na sexta corda Na quinta casa Em Lá Dedo 2 na corda Si Certo? Fazendo aqui um Mi E os outros dois aqui ó Fazendo como se fosse um Dó Sustenido ó Como se fosse um Dó Sustenido Ó Certo? E só toca as que estão sendo pressionadas Que são A segunda, a terceira, a quarta e a sexta Eu vou usar esse ritmo de pegada Ele vai usar Não dá pra usar a paleta Por quê? Porque na música ele vai usar Vai estar usando muito Ele vai usar Mas ele também vai usar muito Dejado Certo? Então vai ter que ser Dejado mesmo Lá menor Lá maior Lá com sétima maior Mi com baixo Sol sustenido Certo? Fá tendo menor Com sétima Dá pra incrementar Dó tendo menor Com sétima No show Eu vi ele usando assim ó Certo? Como se fosse aqui ó Tipo som mesmo Tipo a forma de cima menor Aqui Usando aqui ó Certo? Fica um som mais bonito mesmo O ré com quinta maior Com sétima maior Perdão Volta no sustenido Ou naquele lá Vai pra si menor Com sétima Agora vai ter um Mi com baixo em ré Que seria o quê? O mi Porém Com baixo em mi O ré com baixo em mi Tocando todas Exceto A mi zona Ele bate E dedilha E volta Fica nem como a pena partir Viu? Ele começa baixinho E aumenta É que ele sente Voltando em mi 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 Voltando de novo Certo? Ele vai cantar Se a vitória vem Vai iniciar de novo Se é tão impossível Até a parte que Faz um milagre Faz um milagre Daí Oh Deus De novo Repete Até aqui Até Fá no sustenido Aí depois Em vez de ir pra Dó Tino menor Ele vai pra Mi menor E a minha esperança Está Está Aí não é com o sétimo maior É só com o sétimo Certo? Vou deixar solta Essa corda aqui Fazendo o Sol O Sol e a sétima De lá Certo? Ficando Voltando Voltando o Ré Com o sétimo maior Dó Sinda menor Menor de novo Nada Lente Com o sétimo Lente De ti Toda a minha esperança As suas promessas Na parte dele vai pensar Nada Lente Nada Nada Fica falando nada Um monte de vezes É só Lá com o sétimo maior E Si menor Com o sétimo Certo? Tenho nada Beleza? Então Aí A Gabriela Parti Enter Gabriela Rocha Mesmo os acordes Depois da segunda vez Mesmo a sequência Beleza? Aí no final Eles vão ficar falando Eu não tenho nada De novo Galera A música É É fácil Só O único detalhe Que é O ritmo Vai estar sempre aqui Geralmente ele vai descer A primeira Dejilhando Beleza? E a última Dejando pra baixo O que vai ser difícil Tem algumas notas Tipo Ele vai usar Lá com o sétimo maior Lá com o sétimo Ele vai usar Ré com o quinta Ré com o sétimo maior Baixo em non Ele vai usar Notas não tão naturais Certo? Então A música É bem simples Mesmo O detalhe Mesmo principal É o ritmo E a batilha Porque é violãozinho Só violãozinho A música toda Então Tirar ela bem certinho Vai fazer toda a importância Pra ela estar tocando Na hora do louvor Lá Com o seu grupo Seu conjunto Certinho galera Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Aqui embaixo Assista o anúncio Até o fim Certo? Não deixe de comentar E criticar Valeu galera Falou